Ah, professor, mas o senhor não pode descontar na gente o que uma alta pessoa fez, professor, gente? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, vou contar pra vocês uma história hoje, que foi o maior vucu-vucu na minha faculdade, a gente ficou desesperado, pensamos que ia reprovar, foi o maior auê, e é uma história que vai trazer uma reflexão pra gente ao final dela. Eu fazia, fiz medicina na Federal do Paraná, e no meu último semestre, gente, eu tava no 12º período, ou seja, pra me formar, e aconteceu uma situação muito constrangedora na minha turma, mas eu tenho que contar pra vocês como é que funciona esse 12º período. No 12º período da faculdade de medicina, são mais ou menos, só pra gente entender, são aproximadamente 16 semanas, 20 semanas o período, ali de 5 meses, vamos supor, 20 semanas. 10 semanas, eles dividem o estágio na ginecologia e obstetrícia, e as outras 10 semanas, a gente escolhe onde quer fazer esse estágio. Então, tem gente que vai pros Estados Unidos, pra Europa, pra Europa, tem gente que fica, vai para as outras faculdades, outros hospitais, que a gente, nós chamamos isso de estágio eletivo, fora da faculdade que você estudou. Ou você fica na sua faculdade mesmo, escolhe alguma área, só que aí você escolhe o estágio que você quer fazer, nesse caso. Então, o 12º período, são dois estágios, ginecologia e obstetrícia e o eletivo. Como a minha turma eram aproximadamente 100 alunos, não tem como os 100 alunos estarem na ginecologia e obstetrícia, e depois os 100 alunos vão pro eletivo. O que é que eles fazem? Eles dividem esses 100 alunos em dois grandes grupos de 50 alunos. Ou seja, no primeiro, nas primeiras 10 semanas, 50 alunos ficam no estágio da ginecologia e obstetrícia, enquanto os outros 50 ficam nos estágios eletivos, onde eles quiserem. Nas outras próximas 10 semanas, aqueles alunos que estavam no eletivo vão pra ginecologia e obstetrícia, e aqueles que fizeram ginecologia e obstetrícia vão pro estágio eletivo. Eu fiz assim, a minha primeira, o primeiro estágio foi na ginecologia e obstetrícia. Então, fui fazer o estágio, aí você roda por toda a ginecologia e obstetrícia, pela oncologia ginecológica, pela sala de parto, pelas gravidezes de risco, pela enfermaria, pelo centro cirúrgico, ou seja, você roda por toda essa especialidade. Ao final desse estágio, que naquela época estava um pouco desorganizado, estava acontecendo muita coisa errada ali, estava mudando coordenações, mudando professores, então a gente já às vezes ficava sozinho com o paciente, então estavam acontecendo umas coisas que não eram muito legais. E uma colega minha de faculdade, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, a menina sabia praticamente tudo de medicina, ela era um furacão na enfermaria, ela sabia todos os pacientes, o que o paciente estava tomando, o que precisava mudar naquele paciente, ou seja, ela já era uma médica extremamente competente ainda na faculdade de medicina. Essa colega minha, ela era muito crítica, muito crítica. E quando nós estávamos ali, por exemplo, na décima semana, já terminando o estágio, todo mundo naquela euforia aqui, tirando foto para a formatura, já tinha pagado a formatura, reservado de hotéis, tudo bonitinho, nós íamos passar pela prova final desse estágio. E eu fui conversar com o professor, que é o chefe da disciplina na época, e ele falou, não, Rafael, vocês podem ficar despreocupados, a prova vai ser super simples, é só mesmo para falar que teve prova, porque para mim nem teria essa prova, mas tem que ter algum documento, mas ninguém precisa nem estudar para essa prova. Se vocês vieram aqui, as aulinhas teóricas que vocês tiveram, vocês vão matar essa prova e todo mundo tirar 10. Então, todo mundo estava super tranquilo. A prova seria numa sexta-feira. Eu conversei com ele na segunda. Quando foi na quarta-feira, essa colega minha, extremamente inteligente, competente, foi no Facebook e colocou assim, ginecologia e obstetrícia. 10 semanas desaprendendo medicina. Colocou no Facebook como um desabafo, porque ela teve uma situação ruim lá com uma residente, bateu boca com essa residente, porque a residente estava fazendo uma coisa errada e ela veio corrigir e a residente ficou brava, ela foi lá e colocou isso, desabafou. Gente, alguém pegou essa mensagem do Facebook, deu o print, correu e levou para o professor. E o professor, no outro dia, chamou essa amiga minha na sala dele para tirar a satisfação. Falou assim, ah, justifica para mim isso daqui. E mostrou. Ela olhou para o professor e falou assim, gente, por isso que eu falo, a gente sempre tem que ser bom, inteligente, estudioso, seguro, para quando você tiver que falar uma coisa e tiver que afirmar, você afirma, igual ela afirmou. Ela falou, não, professor, então tá, o senhor quer saber por quê? E começou. Ó, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Quando ela tinha falado e listado umas 20 coisas, o professor falou para ela assim, não, 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 pode parar. Eu reconheço que a gente tem que melhorar muito esse estágio. Eu te agradeço, inclusive, por você estar me falando isso. Só que ficou ruim você ter colocado aquilo no Facebook, não sei o quê. Esse cara falou, ó, professor, eu coloquei, não me arrependo, e tá aqui a minha justificativa por que eu coloquei. Nisso, a minha turma descobriu, e todo mundo já ficou desesperado, que falou, gente, esse professor agora vai ferrar a gente. Esse professor vai, ele vai acabar com a gente. E eu tava na discussão, falei assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não podem ser assim, não, vocês estão sendo imaturos. Vocês acham que um professor, que já tem 20 anos de sala de aula na medicina, ele vai se preocupar do que uma aluna escreveu no Facebook? Ele não vai, ele não vai ser infantil a esse ponto de ir lá e fazer mal pra gente, fazer uma prova difícil pra poder vingar da aluna. Não vai fazer isso. E todo mundo, Rafael, deixa de ser bobo, isso é ingênuo demais. Esse cara vai perseguir nossa turma. Falei, gente, deixa de bobeira. Fiquei de boa. E minha turma, isso assim, essa conversa que ele teve com essa colega minha foi numa quarta, a prova já seria na sexta. E eu fiquei tranquilo. Falei, ó, pessoal, fiquem tranquilos, que ele não vai fazer isso. Todo mundo já desesperado, já é gente, já começando a chorar. Porque ninguém quer reprovar ali naquele momento, né? Imagina. Meus amigos, minhas amigas. Sexta-feira, a prova estava marcada pra 13h30, 1h30 da tarde. Nós chegamos, todo mundo ali apreensivo, e eu super tranquilo, tá? Sentei ali na frente. Todo mundo sentou num grande auditório. Aí veio o professor e entregou a prova primeiramente. 10 questões de marcar X. Gente, muito fácil, muito fácil. É assim, sabe quando você vai fazer um negócio assim? Acho que em 20 minutos todo mundo fez essa prova. Aí ele recolheu a prova. Ele falou, não, agora vai ter uma provinha prática. Colocou nos slides os colos uterinos com algumas alterações, e a gente só colocava o que que tinha. Muito fácil também. Coisa simples, coisa da prática ali do dia a dia nosso. Aí na hora que entregou, e eu assim, falei, tá vendo, gente? O professor não vai ferrar, gente. Aí todo mundo entregou a prova, já começaram a arrumar as mochilas pra ir embora. O professor falou, não, não, não. Pera aí que ainda tem a terceira parte. Gente, parecia filme de terror. Começou a entrar um monte de funcionários da ginecologia obstetrícia com uns calhamaços de provas e começaram a entregar aquilo pra todo mundo. Quando eu olhei aquilo, eu não acreditava. Gente, eu não me lembro exatamente quantas, mas eram mais ou menos umas 70 questões discursivas. O calhamaço era tão grosso que nem prova de vestibular era grosso daquele jeito. E eu, na hora, o que que eu fiz? E o professor ali com a cara séria, e tinha uns 10 funcionários ali, 10, não, uns 5, 7 funcionários que entraram pra entregar as provas, que é muito pesado, ficaram ali olhando. E eu falei, misericórdia. Mas eu pensei assim, falei, esse professor vai brincar com a gente. Ele vai falar assim, ah, tá, mas depois quando a gente começar a desesperar, ele vai falar, não, gente, tô brincando com vocês e tal. Aí eu peguei aquela prova, comecei a ficar revoltado ali no começo, com o professor. Já começou aquele tumulto. Ah, professor, mas o senhor não pode descontar na gente o que uma outra pessoa fez. E o professor, gente, façam a prova. Façam a prova. Mas assim, quanto tempo vai durar essa prova? Ele olhou pra gente e falou assim, o tempo que vocês precisarem. Não tem tempo limite pra fazer a prova. Aí a minha amiga já ligou chorando lá de cima, ah, pelo amor de Deus, eu vou sair daqui meia-noite. Ela falou, eu tô disponível pra vocês até amanhã de manhã. Eu abaixei minha cabeça e comecei a fazer aquela prova. Vocês não têm noção. Eram 70 questões discursivas, mas tipo assim, Primeira, descreva passo a passo como se faz uma cesárea. É uma resposta que você vai durar, você vai gastar 15, 20 minutos pra fazer ela. Você descrever certinho o que vai abrir, quais são os planos que você abre, que você faz, tira o bebê, tudo. Segunda, descreva o tratamento pro câncer de mama. Terceiro, descreva passo a passo como se coloca um DIU, que é o dispositivo intrauterino. Gente, botou pra quebrar mesmo. E na hora, eu tava revoltado, mas eu utilizei uma técnica de PNL. Eu tava revoltado, comecei a ver o povo desesperado e comecei a rir dos meus amigos e fazer a prova. Falei, gente, não tem que reclamar, tá? O que tem que fazer? Eu baixei minha cabeça aí, ó, e vai fazer, vai fazer, vai fazer, igual vestibular. E foi, 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 pulava uma, pulava duas e chutava e vai, 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 vai. Chegou um momento assim que eu levantei minha cabeça, gente, eu não dou conta mais. Aí eu fiz mais ou menos uma conta por cima assim de quanto que eu tinha acertado na prova. olha, no mínimo aqui 50% eu acertei, se for pegar a final pega, se não for pegar não pega. Mas pensei, eles não vão reprovar todo mundo. É impossível você reprovar a 50 alunos numa matéria daquela ali. Não tem como, né? Gente, eu levantei 18h30 pra entregar minha prova e olha que eu era um dos mais rápidos pra fazer prova na minha turma. Quando eu levantei, todo mundo bateu palma, bateu palma, tipo assim, era uma liberdade, né? Você ter terminado aquela prova. Levantei, entreguei aquela prova pro professor, minha mão tava até doendo e fui embora pra casa desesperado. Falei, gente de Deus, como é que o cara faz um negócio desse? No outro dia eu levantei e aí descobri que o último aluno, acho que 1h30 ou 2h da manhã que entregou a última prova. Olha pra vocês verem, tanto que essa prova foi pra quebrar mesmo. Obviamente no outro dia, todo mundo culpou quem? A minha amiga que colocou essa mensagem no Facebook. Então foi o maior quebra-pau lá no grupo. Todo mundo falando assim, é porque onde já se viu, tal, tal. E eu peguei. E eu peguei e entrei na defesa da minha amiga. Falei, gente, ela não tava errada não. Ela às vezes, talvez ela foi ingênua de colocar no Facebook isso. Mas ela não tá errada não. Tudo que ela falou lá, ela tá corretíssima. Ela tá com razão. Errado foi quem pegou essa mensagem e levou pro professor. E aí nós descobrimos que foi uma residente que não gostava da minha turma, porque minha turma batia de frente com os residentes. e ela foi lá e fez a fofoca. Quer dizer, gente, olha o tanto que essa pessoa é baixa pra fazer um negócio desse. Pra ir lá e fofocar é uma coisa ridícula dessa. Uma residente que tá terminando uma especialização médica ter esse comportamento medíocre, de fofoquinha. Ridículo isso. E aí, algumas pessoas da minha turma se viraram contra mim, porque naquele momento eu fui defender minha amiga e começaram a... Ah, é, porque não sei o que quem você pensa que é. Foi o maior vucu-vucu lá naquele grupo de e-mail. Resultado. Depois de 10 semanas, que aí todo mundo foi pros estágios eletivos, saiu o resultado, todo mundo passou, feliz, alegre, todos nós nos formamos, e ficou essa marca, essa cicatriz aí dessa prova de ginecologia. Qual que é a reflexão que esse vídeo traz pra gente? Quando nós temos o ego ferido, igual o professor teve, faltou humildade da parte dele. Porque ele não poderia ter feito uma atitude medíocre, covarde dessa. Ele deveria, sim, ter chamado, às vezes, a minha amiga, explicado pra ela, olha, tira aquela mensagem, pega a mão pro departamento, nós estamos tentando melhorar. Ou seja, você ser humilde a ponto de você reconhecer suas falhas. Aí ele ir lá, ferrar a turma, sendo que ele já tinha falado que a prova ia ser super simples e super rápida, ele ferrou a turma pra simplesmente colocar a turma inteira contra aquela aluna, que é uma brilhante aluna, é uma excelente médica hoje, uma profissional fora do comum. E você? Quantas vezes você é ferido aí pelo teu ego, por alguma coisa, e você vai atrás de vingança? Gente, a vingança, ela, muitas vezes, ela machuca só quem tá sentindo ela. O ódio, a raiva, tudo bem, justiça é uma coisa, né? Você foi assaltado, alguém tentou assassinar alguém da tua família, buscar por justiça é uma coisa. Mas o ódio e essa vingança boa dessas coisas, desse sentido, quer dizer, foi uma vingança injusta, porque ninguém tinha nada a ver com aquilo, e nem a aluna, mesmo que ele pegasse essa prova e fizesse ela muito difícil só pra essa aluna, ele estaria sendo medíocre e injusto, porque não justifica isso. Ela foi verdadeira, ela falou uma coisa que era realidade, e daí ele faz aquilo pra entre aspas, né? Pra ó, gente, vocês que tão vindo aí pro estágio agora, ó o que a gente faz com o aluno que rebela contra a gente. Isso é ridículo. Isso é comportamento de professor ditador, de professor que acha que é dono do mundo. Tá errado isso, é comportamento de professor medíocre, profissional medíocre. E a gente vai fazer o quê? Vai reclamar pra quem? Nessa altura do campeonato ali nas provas. Isso acontece muito com os alunos em faculdades por aí. Engenharia, direito, medicina, enfermagem, qualquer faculdade. Tem muito professor que se acha o rei da cocada preta aí, judia dos alunos com aquela desculpa de que, não, eu tô fazendo isso aqui pra ensinar os alunos. Você não tá ensinando nada. Isso é comportamento medíocre. De gente que não pode subir em cima de um tijolo que tá fazendo discurso. Então nós temos que refletir hoje e ver se na tua vida você também tá sendo assim. Você também tá fazendo vingança com algum subordinado teu, com teu filho, tua família, com seus colegas. Essa é a reflexão que eu trago pra vocês. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar a notificação e se cuidar ao máximo. Tá bom? Um grande abraço. Se cuide! Tchau, tchau.